Alvorada, despertando com você, Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá pra você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí pela sua companhia. Isso mesmo, quero saudar as nossas técnicas e técnicos, produtores e produtoras que estão aí nos bastidores trabalhando pra chegar essa programação pra você aí. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o programa Alvorada, como eu disse. E nós temos trazido aqui no programa, gravado e levado pra você, conteúdos dos livros do nosso querido Chico Xavier e de Emmanuel. E hoje a gente quer trazer pra você do livro Ceifa de Luz, isso mesmo, Ceifa de Luz na psicografia do Chico Xavier e também na autoria espiritual de Emmanuel. Nós temos aqui, no programa, feito bastante programas com as mensagens de Emmanuel, a sabedoria de Emmanuel. Quero dizer também que esse programa e outros aqui da nossa equipe, do Equipe Alvorada, você vai encontrar também no YouTube, isso mesmo. Se você clicar lá na busca do Google, RBN, com letra maiúscula mesmo, RBN barra TVMM, aí você vai poder ver o playlist lá de todos os programas últimos gravados em alguns anos aí, são programas que estão lá pra você recordar, pra você assistir em primeira mão, então procure-nos lá. Muito bem, então nós vamos trazer aqui, como eu disse do livro Ceifa de Luz, a mensagem Compreensão. É o item 29, né, da página 107 e 108, pra você que tenha um livro aí, queira acompanhar, né, você vai poder então encontrar aqui Compreensão. E o Emmanuel, costumeiramente, é um livro Pão Nosso e outros, naquela gama de livros que ele trouxe pra nós, ele sempre escolhe uma passagem do Evangelho, né. Hoje, aqui nós temos a carta de Paulo, né, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Então, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que time, que são instrumentos que vão emitir sons, né. Ele fala, se não tivesse caridade, um som, por exemplo, ele tem uma nota musical, e se essas notas não estiverem equilibradas entre si, a melodia não vai ficar muito satisfatória, né. Então, o que a gente pensa? Que, para que um som ou uma melodia seja bonita, ela precisa ter esse equilíbrio, essa harmonia. E adianta a gente falar línguas, né, até dos anjos, além da nossa língua terrena aqui, se a gente não tiver caridade, se a gente não tiver amor, né, como o Paulo também coloca, em outras traduções coloca esse amor. Então, é para a gente fazer essa conexão, essa sintonia com esse sentimento ou com essa ação no bem, essa ação de amor, né, que a caridade é uma ação de amor, quando ela é feita realmente como se deve. Então, ainda não adianta a gente ter até conhecimento, a gente ter várias outras aptidões ou, como as pessoas dizem aí, né, a pessoa tem um dom. O que adianta de tudo isso se a gente não tiver caridade? Ou se a gente não tiver essa ação de amor, que é através da caridade? Então, é por isso que ele provavelmente coloca, então, esse título de compreensão, que é necessário compreensão da nossa parte. Então, ele fala assim, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos alícido afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da Terra e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual o congo que soa vazio ou qual o martelo que bate inutilmente. Então, mais uma vez aí, então, ele vem trazer para nós da inutilidade de a gente querer se comunicar e não tiver compreensão. O que adianta a gente entrar em um diálogo, se for diálogo, e muitas vezes é discussão, embates, né? Do que adianta, né? O Emmanuel coloca aqui, se a gente não tiver compreensão, se a gente não tiver empatia, por exemplo, se a gente não se colocar, muitas vezes, no lugar do outro, não vamos estar exatamente no lugar do outro, mas pelo menos ter a compreensão de que naquela conexão que fazemos com o semelhante, a gente ter essa compreensão estabelecida, né? Do falar, mas também do ouvir, né? Porque não adianta nesse entrechoque, muitas vezes, que existe e não diálogo, se a gente não ouvir o que o outro está querendo dizer, se a gente fechar os nossos ouvidos ao que o outro está querendo dizer, nós não vamos compreender, mas de maneira alguma. E mesmo que a gente não concorde, muitas vezes, né? Nós não vamos concordar mesmo com aquilo que ele está dizendo, para que a gente silencie diante de não criar mais revolta ou fomentar mais revolta, é o silêncio da compreensão. Muitas vezes é necessário esse silêncio, né? Ele fala que, para a gente se comunicar com os irmãos da Terra, não tiver compreensão dos meus semelhantes, vamos ser que nem um sino que bate, né? Como ele fala aqui, um gongo, um martelo que vai bater inutilmente. Ele até usa a figura do martelo, né? Porque essa figura de linguagem a gente usa, né? Vamos martelar na cabeça daquela pessoa essa ideia, né? Então, é a batida, né? Aquela batida no prego que vai fazendo com que o prego fixe ali, né? A gente quer fixar através das marteladas. E com marteladas, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, ele usa essa figura aqui, essa metáfora, né? Para a gente entender que não adianta. Não é por aí. Imagina se você usar o processo educativo, né? Que é de educar, de levar conhecimento, né? Por exemplo, dos professores, os mestres. Se eles enveredarem por um caminho desse de martelo, né? E não tiver ali a compreensão do porquê. Às vezes a pessoa é um mestre, é um doutor, é um catedrático, é um filósofo, é um intelectual. E ele está num nível, né? De conhecimento, até de vocabulário, por exemplo, né? Usando palavras que muitas vezes não são compreendidas, é nesse momento que se deve, então, usar da compreensão. Porque ela vai estabelecer um diálogo ali, né? Uma veia de comunicação que vai ser compreensível para o outro e vai conseguir, então, esse que está à frente, um mestre, um professor, fazer com que seja compreendido e fazer com que as pessoas aprendam, ou apreendam aquilo que está sendo passado. Então, é muito importante a gente pensar no que o Emmanuel está dizendo aqui da compreensão, né? Ele fala, se cobrir de dons espirituais e adquirir a fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Então, ele está usando, né, também de uma passagem de Paulo, que não adianta a gente querer movimentar, movimentar, né, até uma montanha, uma montanha de, vamos dizer assim, uma montanha de conhecimento. A gente quer passar aquilo, né, ávido para passar, muitas vezes, para aquelas pessoas, aqueles alunos, para aqueles pupilos, para aqueles discípulos. e se a gente quiser atirar para eles, muitas vezes, melhor pedrinhas do que uma montanha, não vai ser compreendido, né? E aí ele fala, nada sou, né, que o próprio Paulo diz isso, né? Nada serei se eu não tiver a compreensão ou não tiver essa visão de necessidade dos outros, né? Como a gente encontra pessoas humildes, muitas vezes, simples, que precisam, muitas vezes, do cuidado, que precisam, muitas vezes, da sensibilidade, a fim de que aquelas pessoas absorvam aquilo que está sendo passado. Não adianta, é a mesma coisa que a gente está lá no Centro Espírita há muitos anos, já fez cursos mediúnicos, os cursos, né? Leu, leu bastante, estudou bastante, praticou bastante. Aí, de repente, chega uma pessoa nova na nossa casa e aí a gente, lógico, quer acolher aquela pessoa, quer fazer com que ela entenda, né, os ensinamentos, a gente fica até meio ansioso para ver aquela pessoa entendendo porque ela vai sofrer, a gente sabe que ela vai sofrer menos, né? Vai ter uma compreensão maior. E aí a gente vai lá e derrama sobre ela. Ah, você tem que fazer esse curso, você tem que ler todas essas obras, você... Então, a gente quer atirar para aquela pessoa essa montanha de coisas que não vai adiantar por hora, muitas vezes, para aquela pessoa. É a mesma coisa que a gente for levar conhecimento lá para uma, vamos dizer, para umas crianças numa comunidade pobre. e aí a gente chega lá, eles estão com fome. Então, qual que é primeiro, qual a primeira ação nossa? Não é mitigar aquela fome para que eles se acalmem, porque a fome, ela deixa a gente em desespero? Não é verdade? Então, a gente não vai jogar isso tudo para uma pessoa se ela está precisando do mínimo. Então, aí é que entra a compreensão. A gente precisa observar, avaliar, analisar aquela situação a fim de que a gente não faça algo errado. Porque o que vai acontecer? As pessoas vão se dispersar, vão embora, não querem saber mais daquilo, porque não entenderam a mensagem. E a mensagem, ela precisa, então, ir com simplicidade, muitas vezes, como o nosso mestre fazia, Jesus fazia. com simplicidade, usando de parábolas, de figuras de linguagem, de metáforas, muitas vezes, para que as pessoas entendessem e compreendessem mais tarde. Entendessem a princípio e compreendessem mais tarde, como aconteceu com todos nós, que vamos ainda, aos poucos, compreendendo o que Jesus queria dizer. porque também as ações de Jesus não estavam só no verbo, estavam no exemplo. E isso também cativa, isso também ensina. O exemplo fala, muitas vezes, mais do que milhões de palavras. Então, por isso, a gente tem que, em primeiro lugar, estabelecer em nós a compreensão. para que a gente entenda e compreenda o outro. Porque também nós, muitas vezes, temos dificuldade de nos comunicarmos, de tentar fazer com que as pessoas entendam o que se passa, as nossas ideias, e às vezes não são entendidas e compreendidas. Como é difícil isso? Então, da mesma forma que a gente quer ser compreendido, a gente precisa compreender, né? Ele fala, e se vier, ali falou, então, das necessidades do próximo, né? Da compreensão das necessidades do próximo, e se vier a distribuir todos os bens que a casa possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me a fogueira em louvor das minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Olha só, e a gente acha que a gente está fazendo e pode até fazer imensos sacrifícios, já o sacrifício é algo imenso, né? Fazendo sacrifícios, e a gente acha que esse sacrifício vai ser útil, né? E às vezes a gente faz em cima de ruídos, de barulhos, a gente faz barulho, a gente faz ruído, a gente faz aquele estardalhaço, e nada disso vai ter valia, porque não é por aí que a gente vai encontrar, né? Não adianta ir para a fogueira em louvor, né? Das próprias convicções, né? dar todos os seus bens, né? Como ele coloca aqui. Isso não, se não demonstrar compreensão, nada disso terá valor. Será apenas, a gente estará, de alguma forma, apenas perdendo, vamos dizer assim, fazendo com que a gente jogue no lixo energias, né? Desperdício de energias, energias que não serão ali aproveitadas, porque faltou esse detalhezinho que o Emmanuel enaltece aqui nesse texto, compreensão. Como a compreensão, ela é importante, A gente até, uma forma de a gente, os professores fazem isso, né? A prova que a gente vai fazer lá no final do mês ou do ano é para quê? testar o conhecimento daquele aluno. Se ele entendeu, se ele absorveu, muitas vezes, ele não aprendeu tudo. Será que é ele que tem alguma dificuldade ou será que nós não conseguimos passar para aquele aluno, muitas vezes, o conhecimento? Porque nós vivemos universo de individualidades e de compreensões, já falando de compreensão, aqui que o Emmanuel está colocando, um universo de compreensões. Como, muitas vezes, a gente faz aquele teste lá do telefone sem fio, que você conta uma história para uma pessoa. Aqui, quando chega lá na décima pessoa, a mesma história já está totalmente distorcida? Por que será que isso acontece? Será que as pessoas estão mentindo? Ou será que a compreensão de cada um, a visão de cada um, a compreensão da individualidade de cada um vê por um prisma? Vê por um prisma que, muitas vezes, nós fomos educados ou que a cultura que onde nós vivemos nos ensinou ou que a forma que fomos criados pelos nossos pais e ancestrais nos fazem compreender aquilo dessa forma? Então, a compreensão, como Emmanuel coloca aqui, ela precisa ser muito ampla. Ela precisa ter uma abrangência de detalhes e de que nós vamos, de alguma forma, entender vários pontos, posições, pontos de vistas, né? pontos de vista de cada pessoa. Às vezes, ela está abastecida ali de uma compreensão que, às vezes, nós não temos. Como é difícil, muitas vezes, a gente ler um texto, né? Vamos lá, vamos ler o texto, e aí, uns entendem de uma forma, outros entendem de outra, e assim, a gente, sucessivamente, as coisas vão acontecendo, né? Portanto, muitas vezes, a gente precisa fazer realmente essa análise. A compreensão é algo que muito a gente precisa olhar para ela, né? A gente precisa olhar, eu acho que o Emmanuel chama a atenção de cada um de nós para isso. E a gente notar de que forma nós estamos usando as lentes, né? Para enxergar exatamente uma situação, para, muitas vezes, o exame daquela situação também passa pelo ouvir, né? O ouvir e avaliar antes da gente proferir qualquer coisa, qualquer sentença que a gente queira proferir, e a gente precisa dessa análise, a gente precisa analisar, porque senão, não vai valer de nada isso, quando o Emmanuel coloca aqui, né? Adianta você ir para a fogueira das suas próprias convicções? Adianta você distribuir todos os seus bens? Adianta você se ralar ali, usar o martelo batendo, né? Como ele coloca aqui, inutilmente? Não. isso vai ficar algo perdido, né? Imagina a gente saber que tudo aquele pseudo esforço, porque muitas vezes a gente sai fora de um equilíbrio, de usar toda aquela energia e saber que aquela energia foi por água abaixo, foi totalmente perdida, porque a gente não observou o detalhe da compreensão, a gente só foi, como diz, né? no popular vomitando, né? Muitas vezes aquilo que a gente tem dentro e quer passar com rigor muitas vezes para as pessoas, não adianta. Como que o explorador, o agricultor vai, vamos colocar o agricultor, ele vai explorar aquele solo ali, ele precisa conhecer aquele solo, se ele está pedregoso, se ele está espinhoso, seco, ele precisa remover aquilo, se aquilo, se tem ali muitas vezes parasitas, vamos dizer assim, se tem ervas daninhas, então o que que ele vai fazer? Uma exploração daquele solo, primeiro, como ele faz? Ele vai lá usar a enxada para afofar aquela terra, vai verificar se existem raízes de outras plantas, é todo um exame que a gente precisa fazer antes dele semear, porque adianta ele jogar a semente ali naquela terra muitas vezes que está na superfície, ela está muitas vezes infértil, e aí ele removendo aquela terra, revolvendo ela, mexendo com aquela terra, ela vai criando, ela vai oxigenando, vamos dizer assim, ela vai trazendo a umidade que ela guarda um pouco mais profunda para cima, onde as sementes que muitas vezes não são profundas, vão ter que ser guardadas ali, então, muitas vezes isso acontece na mente de um semelhante nosso, a gente não vai, de repente, adianta você, aquela passagem, que também tem no evangelho, você joga semente entre as pedras, elas vão nascer, não tem como se aprofundar e não tem umidade, vão morrer, adianta a gente jogar as sementes na terra assim, né, por cima daquela terra, vem os pássaros e vão comer aquelas sementes, então, é tudo questão de a gente examinar, de a gente ter parcimônia e saber, e saber, e saber, de alguma forma, entender para compreender, né, o entendimento começa para nos levar à compreensão, que é aquilo que o Emmanuel está aqui nos trazendo como incentivo aos nossos corações, né, de a gente, quando se estabelece a compreensão, a gente vai chegar no que, a realmente levar a caridade muitas vezes ao outro, de a gente realmente tocar o coração daquela pessoa, de a gente realmente chegar a um denominador comum, interessante para todas as partes, porque não adianta, a verdade ela existe, mas ela não está sediada em uma única pessoa, e ela não precisa e não deve ficar em uma pessoa, como os filósofos, né, que foram e vêm, né, nos milênios, né, que os filósofos existem até hoje, compartilham aquele conhecimento que adquiriram, né, distribuem, fazem com que as pessoas usam, vamos dizer assim, até de técnicas de diálogo, de ouvir e de falar, para que aquele conhecimento se passe para as pessoas. Quando nós não tínhamos, é, esse acesso que nós temos hoje a internet em que a gente consegue numa busca determinado assunto e a gente consegue pelo menos tatear aquele assunto, isso não existia no passado, né, não existia essa comunicação pela imprensa ou pelo áudio ou pelo vídeo, hoje pela internet, era verbal, era de pessoa, era o verbo, era na conversação, nessa transmissão verbal que existia, né, por exemplo, a gente pode ver, pensar nas civilizações indígenas, por exemplo, eles não têm ali, se você chegar lá, não tem um livro escrito lá numa estante do conhecimento indígena, como é que isso foi passado? De geração para geração de, o que? Conversa, de compreensão, como que você vai fazer aquele indígena que é jovenzinho entender o que aquele indígena é, experiente, né, idoso que está ali, ele vai passar, né, assim, dele para o outro e precisa abrir um campo de compreensão lá naquele que é mais jovem para ele entender, porque senão ele também vai ficar, não adianta jogar todo o conhecimento ali, outra coisa muito importante na compreensão é a prática, colocar em prática muitas teorias que estão aí e que precisam ser colocadas, né, para aqueles que são terros, lá que são aquelas terras, aquele solo que a gente tinha colocado como exemplo, são terras ali que estão precisando ser semeadas e se não forem semeadas com compreensão, né, com amor, como que aquela semente vai vigorar, como que aquele conhecimento vai passar de geração em geração, como aquilo que o outro está dizendo também a gente precisa avaliar, porque às vezes ele usa códigos que a gente não entende e muitas vezes também usamos códigos que o outro não compreende, então o que que a gente precisa traduzir isso, traduzir esse conhecimento, levar, distribuir de forma amorosa, né, como Jesus fez, né, ele não só falava, mas ele ao proferir alguma palavra ele estava ali exemplificando para que aquele ensinamento fosse compreendido, porque ele também usava da compreensão, então a gente precisa estabelecer esse diálogo, essa conexão, né, essa palavra tão usada nos dias de hoje para que o outro entenda e para que a gente entenda o outro, porque isso precisa ter, não é um, uma via só de ida, é uma ida e vinda, né, são duas mãos aí que precisam estar, não se chocarem, né, precisam se entenderem, por isso a compreensão é algo que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, como Emmanuel coloca aqui, mas antes da gente prosseguir com esse texto do Emmanuel, né, que é do livro Ceifa de Luz, né, falando sobre o tópico vinte e nove, compreensão, nós queremos aí entrar em contato com você através da prece, da oração e das vibrações, que nós fazemos aqui nesse momento, a gente dá aquela pausa e aí a gente pede pra que você possa aí de alguma forma visualizar, ao fechar seus olhos, faça uma visualização mental ali no seu campo mental com alguém que está precisando de ajuda, de socorro, de amparo, se puder colocar aí também um vasilhame de água, algum recipiente, algum copo com água, a gente tá aqui também já falando e esperando pra você fazer isso e a gente pedir aos benfeitores que possam lá energizar essa água e também levar, né, pra aqueles que estão precisando socorro, amparo, luz. Muito bem, então, vamos nesse instante nos ligar nesse momento de prece, de oração, de vibrações, que possamos então contigo, Mestre Jesus, estabelecer esse contato e que esta palavrinha dita aqui pelo texto do nosso Emmanuel, compreensão, possa estar sempre à frente da nossa, muitas vezes, forma de se comunicar com o outro, de levar algum conhecimento, de receber algum conhecimento, a gente precisa encontrar esse apaziguamento da compreensão, porque sem ela como é que nós vamos manter a paz, como que a caridade vai valer mais se a gente não colocar a compreensão, então, amado Mestre Jesus, que nós possamos trazer pro âmago do nosso ser a compreensão, a tentar ouvir o outro e entender para compreender aquilo que está dizendo e tentando se comunicar conosco, tirar os ruídos, os barulhos que ensurdecem muitas vezes a nossa compreensão, que tiram de nós a visão da compreensão para a gente estabelecer um não, um muro que vai separar, mas uma ponte que vai ligar nós com o outro, o outro com cada um de nós, que nós possamos ser pontes de conexão, usando da compreensão. Mestre Jesus, amigos espirituais, nesse instante também queremos que a compreensão chegue aos corações que estão perturbados, aos corações que estão perdidos, aos corações que estão doridos, sofridos, e também com a compreensão do trabalho daqueles que estão na área da saúde, levar socorro àqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos prontos-socorros, que estão nas salas de recuperação, que estão nas salas de cirurgia, tantos irmãos nossos precisando da compreensão de cada um para poder trazer saúde, equilíbrio e harmonia. Levar, Senhor Jesus, a compreensão da paz, a compreensão do amor, a compreensão do estabelecimento de harmonia entre os povos, entre as nações, entre aqueles que divergem muitas vezes na questão política, mas que precisam acima de tudo de seus significados, de seus sinais, a compreensão. Auxiliam no Senhor para que possamos estabelecer a paz neste planeta, a paz de compreender a natureza que tem a sua forma silenciosa, bela e que espelha e que irradia a sua beleza, Senhor Jesus, ao trazer para nós essa natureza que emoldura as nossas vidas aqui na Terra. Fazem no Senhor com pessoas que sejamos compreensíveis, que compreendamos o outro e compreendamos os ensinamentos belos que chegam do Teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, abençoa-nos agora, nessa hora. Por isso, tivemos, Senhor, um dos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes, irradiando a Tua luz, com as Tuas mãos espalmadas em nossa direção, irradiando do Teu coração muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí, que assim seja, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querida telespectadora e rádio ouvinte, que não conhece ainda o Clube Amigos da Boa Nova. Através do Clube Amigos da Boa Nova, essa imagem, esse som, esse áudio, a mensagem, né, dos programas aqui, da emissora, possam chegar a outras pessoas que lá onde estão, muitas vezes, não tem um centro espírita, não tem uma programação 24 horas, como a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, você pode ajudar essa pessoa a receber essa programação, como? Através do Clube Amigos da Boa Nova. O site é amigosdaboanova.com.br. Então, nesse site, você vai encontrar várias informações e conhecer o clube. Você quer conversar com alguém? Tudo bem, então, vamos passar o telefone aí para você, 0800 12 018 38. E, esse telefone que eu acabei de falar aqui, ele é gratuito em todo o Brasil. E tem o fixo, que é o 11, código de São Paulo, 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, fácil, de imagem, de áudio, de escrita. Então, vamos lá, anote aí o WhatsApp da emissora, o 11, 97261-0272. Aliás, é do Clube Amigos da Boa Nova, esse WhatsApp. esse mesmo WhatsApp foi escolhido para ser o Pix, para você fazer também doações aí espontâneas. Vou repetir, é o 11, 97261-0272. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, entre em contato, porque, através do seu contato e da sua ajuda, essa programação vai continuar aí por muitos e muitos anos, como já vem há muitos anos, trazendo essa programação maravilhosa. Muito bem, mais um recadinho é que se você quiser nos encontrar também nas mídias sociais, nas redes sociais, nós estamos lá com o Laços Espirituais, que eu tenho convidado pessoas aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, amigos, colegas, pessoas ligadas a nós aí, é um podcast, onde você vai ouvir como se estivesse ouvindo na rádio. Então, procura lá em Spotify, SoundCloud, você coloca lá, ou no Instagram, no Facebook, coloca lá, Laços Espirituais, aí você vai nos encontrar, e encontrar os nossos convidados. Muito bem, então vamos voltar ao texto aqui, quando o Emmanuel coloca aqui, a compreensão é tolerante, olha que bonito, prestimosa, não sente inveja, não se precipita, e não se ensomberbece em coisa alguma, não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor, e sofre sem reclamar, não se regozija com injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. E a gente percebe nesse texto que o Emmanuel, ele faz um desdobramento, né, dessa passagem de Coríntios, do 13, do Paulo, ele faz um desdobramento, ele usa a mesma, vamos dizer assim, o mesmo caminho de mensageiro de Paulo, né, do Paulo, pra trazer essa mensagem, colocando a compreensão como algo importantíssimo para as nossas ações, né, porque ele fala que a compreensão ela é tolerante, quando você compreende realmente, você vai ser tolerante, ela é tolerante, a compreensão verdadeira, né, prestimosa, né, daquela que presta, que presta um serviço que está ali sempre prestimosa em atender muitas vezes anseios, muitas vezes dificuldades, não sente inveja, porque se a gente está armado de compreensão, a gente não vai olhar para certos detalhes inúteis, né, como inútil a martelada, inútil aquele som do tino lá que ele coloca aqui, né, ele coloca o gombo, né, um som e acabou com a utilidade daquilo, né, que muitas vezes soa, né, de uma forma desnecessária, a gente não precisa ser essa questão, o barulhento como nós falamos, né, o senhor dos ruídos, a gente tem que usar de compreensão, não desvaira em ambição, ele fala aqui, não se apaixona por interesses próprios, né, então veja quantas coisas que o irmão não coloca, em que se a gente usar de compreensão, a gente vai ser tolerante, a gente vai ser prestimoso, a gente não irá sentir inveja, não vai se precipitar, né, se ensoberbecer, né, se envaidecer, olha quantas coisas que a tolerância coloca por água abaixo, se a gente realmente for tolerante, se a gente realmente for prestimoso através da compreensão, como o Emmanuel coloca aqui, e a compreensão, ela exige de nós a paciência, veja quantas virtudes nós vamos adquirindo através dessa ação compreensiva de nós para com os outros, né, e a gente, ele fala que não se regozija com a injustiça, né, porque isso também é uma, muitas vezes, algo mal de nossa parte, se a gente acha que está se fazendo justiça em determinada situação, vamos analisar, avaliar, vamos usar da compreensão, será que aquela situação realmente é, né, justa, e vamos aí nos regozijar, né, como ele coloca aqui, com a injustiça, não, a compreensão não vai nos levar a isso, não, é perda de tempo, e aí ele encerra com este parágrafo, de todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade, e colocando aquela passagem, né, evidentemente é a maior de todas, entretanto, urge observar que ser fora da caridade não na salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém, olha só, né, esse desdobramento que ele faz em cima dessa passagem de Coríntios, né, 13, 1, né, falando da compreensão, porque ela precisa abranger todas essas outras virtudes, né, de doação, da ação da caridade, né, da fé, como ele coloca aqui, né, da esperança, como que a gente vai ter esperança se a gente não tem compreensão? Como a gente vai ter fé se a gente não tiver compreensão? Como a gente vai prestar a caridade se não tiver compreensão? Então, a compreensão é algo que a gente precisa colocar como lente antes de qualquer outra ação, porque ela vai nos dar com mais nitidez como a gente atuar, né, nos campos que nós estamos inseridos, né, na sociedade, na família, na convivência, no comportamento, seja ele através, né, do estabelecimento no tete-a-tete ali, né, ou no virtual, porque hoje a gente está nesse contato virtual, nesse distanciamento que nos faz aproximação através da tecnologia, e mesmo dentro desses acessos que a gente tem, nós precisamos ter a compreensão, né, não vamos ser aquele agente de confusão, de revolta, não, ao contrário, se a gente puder colaborar com a nossa compreensão, com certeza a gente começa a equilibrar todas as outras, os setores da nossa vida, então, a gente tem que enaltecer aqui esse texto do nosso Emmanuel, né, do livro Seifa de Luz, falando sobre compreensão, como a compreensão é importante para nós, no estabelecimento e no ganho da nossa educação como ser, e não por uma educação, claro, necessária e tão importante, mas de algo muito mais abrangente e muito mais eterno, né, que é a compreensão, porque é com ela que a gente vai caminhar e estabelecer contatos e ligações e a gente vai entender até aquele que muitas vezes se faz adversário do nosso entendimento, né, então a compreensão ela cria esses vínculos, essas linhas de somatória entre os seres, então que a gente possa entender cada um de nós, né, dentro do nível de cada um e cada um ouvir e estabelecer um contato humano e de equilíbrio cristão de luz na luz da compreensão. Muito bem, então a gente está chegando ao final de mais um programa Alvorada e a gente queria passar para você um contato aqui das nossas telefonistas, se você quer mandar um recadinho aqui para o nosso programa para o Alvorada, para a equipe do Alvorada, né, eu quero mandar lá para o dia da Raquel, do Toninho, do Edson, da Franciele, do Serginho, né, do Edson, do Nando, mande, então, recadinho, a gente fica esperando o hábito, anote aí, olha, 0800-979-5011 e também o 11-24-57-5011. Quer sugerir aí, né, pautas, temas, quer fazer perguntas, quer mandar recadinho, de alô, quer mandar o seu nome para a gente colocar na prece ou o nome de alguém, mande pelas telefonistas que elas repassam para nós. Então, olha, você só pode desejar para você muita paz, muita luz, muito amor e até o próximo programa Alvorada em que a gente recebe você com muito carinho e com muito amor. Até lá e tchau, tchau para você e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui Alvorada com Nando Garcia